Ela vem aí pra cantar e também receber o seu aplauso e o seu carinho, Teia Almeida! Vamos que vamos! Baial, 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 baial Hoje eu quero te amar Hoje eu dou as horas pra te ver Hoje eu quero você Sentir a sua boca E morrer de prazer Você é minha vida Você é minha vida Você me conquistou Te sinto tão segura Acolhida em teu espaço Sentindo teu calor Baial, 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 ba Hoje eu quero você Fechar a sua boca Me borra de prazer Você é minha filha Você é minha filha Me sinto tão segura Acolhida em meus braços Sentindo o teu calor Você é minha filha Você me conquistou Me sinto tão segura Acolhida em meus braços Sentindo o teu calor Você é minha filha Você é minha filha E a América Você me pergunta Por que estou assim Sempre chorando Tristeza sem fim Você tão calado E eu sei razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Estou dividido Esse meu Vivi traindo você Coração Eu me enchei no meu céu Todo esse tempo Vem perceber Vem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijei outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Vem perceber Vai decidir Que assim não dá Que é contigo Meu lugar Me perdoa por favor A chama é só dissenção Dormir em só teu coração Que perde o merganeiro amor Coração já vá dormir E acordou Mas a noite não é Que dá L Claire Que eternity Música Coração em cheiro é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que feche em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de me encerrar Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor A chama é sob exceção Do fim quem sofre o coração E pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas gostei do fim quem sofre o coração E eu não sei o que eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Na natureza, eu sinto o vento em tocar Estou cansado da cidade, eu vim aqui pra descansar Aqui eu tenho liberdade, eu vou pra lá e vou pra cá Eu colho os frutos do pomba e no jardim eu vou plantar Muitas flores pra te dar De madrugada, eu vou ouvir o carro cantar E de manhã, o canto do sábia Fico virando para acordar Acordo cedo, pego a flada e vou pescar Vou convidar a variar pra vir pra cá Deitar na rede, lá vai, lá vai Aqui eu tenho liberdade, eu vou pra lá e vou pra cá Eu colho os frutos do pomba e no jardim eu vou plantar Muitas flores pra te dar De madrugada, eu vou ouvir o carro cantar E de manhã, o canto do sábia E de manhã, o canto do sábia Fico virando para acordar Acordo cedo, pego a fara e vou pescar Vou convidar a variar pra vir pra cá Vou convidar a variar pra vir pra cá Deitar na rede, lá vai, lá vai, lá vai De madrugada, eu vou ouvir o carro cantar E de manhã, o canto do sábia E de manhã, o canto do sábia Fico virando para acordar Acordo cedo, pego a fara e vou pescar Vou convidar a variar pra vir pra cá Deitar na rede, lá vai, lá vai, lá vai Aí, gente, participação da querida Téria Almeida Ô, parabéns, óbvia, muito legal Eu penso até que o pessoal fica aqui em cima da linha Sabe por quê? Quando você levanta a mão, você cobra o... O lastelão Manda um abraço, carimba esse público maravilhoso Agradece esses aplausos Porque temos mais gente chegando por aí Tem muito mais alegria no seu coração Então, eu quero agradecer aqui meus irmãos Porque isso aqui não é minhas amigas, minhas irmãs, meu irmão E obrigado de verdade, de coração, por vocês estarem aqui, né? Porque não tem palavra pra falar pra vocês Porque vocês são muito especiais Tá ótimo, né? Obrigada Aproveitar, agradecer o Raimundo Opa, e a esposa aí também Fazendo esse homagem AOS Foi para a Gabriel Aربrando A uma Dia bem Pesosa